Salve, salve rapaziadinha, beleza? Aqui é o Zanella trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês nesse canal E gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa muito insana, muito foda, incrível, entendeu? É simplesmente, não, eu já fiz o review do meu estúdio, que é onde eu tô agora Se você tá caindo aqui no meu vídeo de paraquedas, olha o card que tá aqui, eu olho o link da descrição E vai ver o meu vídeo, que eu fiz um review completo por esse estúdio aqui que eu montei graças a vocês E montei pra vocês, entendeu? E aconteceu uma coisa, e eu queria falar com vocês A minha família, eles ainda não viram o meu estúdio, entendeu? Eles sabiam que tava tendo obra e tudo, mas eles não viram pronto, tipo o bagulho, pá, tá ligado? Realizado E ó, eu fiz de tarde, eu decorei tudo isso aqui, ó, e já tá de noite Pra quem não sabe, isso aqui é uma cortina, eu acho que eu esqueci de mostrar isso aqui no vídeo do review, ó Mas isso aqui é uma cortina, não é uma parede preta, ó É uma cortina, ó Tá de noite, eu passei a tarde inteira decorando aqui, deu muito trabalho Mas esse vídeo não é falando sobre estúdio Porque eu falei tudo no último vídeo, é mostrando pra minha família E eu quero muito ver a reação deles, porque... Vai ser incrível, cara Literalmente, porque olha isso daqui Que coisa maravilhosa, olha esse Z, mano Olha, tipo, os bonequinhos Tudo, mano Pra quem começou a fazer live em um quarto E montar um estúdio Eu acho que já é uma grande evolução, né? Mas bora lá, eu vou na minha avô Ela já deve estar no quarto dela Não sei como é que eu vou ouvir, eu vou gritando aqui, né? Mas se bem que eu grito pela casa inteira quando eu tô gravando E aí, vó, tudo bem? Oi, tudo bom? Bom Você tá vendo TV em pé? Não, levantei agora, pra baixar um pouquinho O controle tava fora Tu levantou pra baixar? Não, é que o controle tava longe da vó Vem pegar o controle Ah, tá Então, eu queria te falar uma coisinha Que eu acho Tu sempre quer me falar alguma coisa É, eu sempre quero falar uma coisa Mas eu acho que dessa vez a senhora vai ficar muito orgulhosa e feliz É mesmo? Tem novidade? Novidade é pouco, vó Tem uma coisa bombástica, incrível Você não vai acreditar Como assim? Hã? Como assim? É uma surpresa Lembra aquelas obras que você tá montando? Peraí, eu ouvi a impressão Me ouvi alguém gritando o meu nome aqui Jurava que tinha Mas aqui Você lembra daquelas obras que você tá montando? Tipo, naquele quarto de lá que fica aqui? Sim, eu ouvia barulhos Isso Gente conversando Isso O que você acha que é? Não tenho a menor ideia Chuta alguma coisa O que você acha que é ali? Estou ajeitando o teu quarto, talvez? Ajeitando o meu quarto? Mas meu quarto é aqui, vó Não, mas poderia estar melhorando o teu quarto Alguma coisa Colocando um lustre novo Vó, mas o meu quarto é atrás Eu tô mexendo em outro quarto Outro quarto Tá bom, eu já entendi Biblioteca? Pode ser uma biblioteca? Uma Como é que a senhora adivinhou Que eu amo ler livro? Coisas que eu mais faço na vida Biblioteca? Você é um estudioso, né? Tá maluco Só total Pode ser uma biblioteca Pra nós, pra nós Pra nós usar Ah, a senhora pensou Agora que você queria ler, né? Livro é tudo de bom, né? Livro é sabedoria Ô, louco Livro É cultura Não, eu leio dez livros por dia Tá maluco Eu sou estudioso Entendeu? Quem duvida Tá mentindo Tu é um estudioso? Claro que eu sou Então, a biblioteca É a hora Precisa Melhor Pô, mas não é uma biblioteca Ó Só vem comigo Que você Não vai acreditar Tá pronta, vó? Tô pronta Tá pronta Então Pode abrir Abra a porta? É, uai Você não pode abrir o teto Você vai abrir a porta Tá preparada? Vitor E aí, vó? Que isso? Parece com a biblioteca, né? Que que é isso, Vitor? Que coisa mais linda Bonito, né? E esse Z aqui? Ah, eu mandei fazer Pra ficar bonitão, né? E esse Z Desanela Exato E aí Olha só Computador também Tá escrito desanela Computador também Da hora, né? E essa decoração? E essa decoração, Vitor? Que coisa mais linda Bonito, né, vó? Ó Esses bonequinhos aqui Tudo bonitinho Que que é? Que que é isso aqui, Vitor? É o Pen Ele é do Naruto Não sei se você já assistiu Mas é muito legal Eu te aconselho É mesmo? Uhum E esses aqui Que são Quais só de cores diferentes? É, eles são do Stranger Things É uma série da Netflix Muito boa também Se você quiser ver Da Netflix Já já lança temporada não Viu? Aqui Esse é o Goku do Dragon Ball Nossa Já ouviu falar? Comprou onde, Vitor? Na loja que vende Tipo No shopping No shopping? Bonito, né? Lindo Ai, tem bastante coisa E essas lindas E essas luzes todas, Vitor Sabe o legal? Dá pra virar elas, ó Isso aqui é um estúdio, Vitor É um estúdio Tcharam É um estúdio É um estúdio Coisa boa Boa A vó fica tão feliz Com você Com esse estúdio lindo Então esse era o barulho Que eu escutava Vai falar que não valeu a pena Escutar barulho Não valeu Escutar todo o barulho Gente, ela tá muito feliz Tô feliz na vida Tô muito feliz Tá? Posso usar um pouquinho De vez em que eu tenho estúdio? Só usar um pouquinho Às vezes? Quando eu não estiver fazendo live Tá de portas abertas Aqui pra você, né, vó? Quando você não estiver aqui Eu posso vir um palito? Claro, ó Senta aí pra você ver como é que é Eu deveria estar bem mais arrumada, né? Não, tá maluco A senhora tá linda Rapaz Ela vai falar Vovó Gamer, ó Bota o fone aí Ó, da hora, né? Ó Olha lá Legal Olha os vídeos que eu tô upando já Ó, que legal Da hora, né? Da hora Mas, vó Gostei Gostou? Aprovado Aprovado Então, o seguinte, vó Eu só queria saber uma coisa Vamos usar também esse estúdio Vê que eu vou dar uma fugidinha do meu quarto Pra vir aqui Melhor que uma biblioteca Vai falar Biblioteca é uma coisa muito boa Convenhamos, né? Ah, tá bom Mas é melhor que uma biblioteca Hum, eu diria que empate Mas, vó Presta atenção A mãe, ela não viu ainda A mãe não viu? Não Mas ela tinha que ser a primeira Tá, mas você foi a primeira Porque a mãe ainda tá chegando Eu acho que ela saiu pra comer com o Marco agora E deve estar voltando Eu não sei Mas ela tinha ela E o Marco tinha os seus primeiros Tá, mas a senhora foi a primeira Tá feliz Tô feliz Tô feliz Então, presta atenção Qual que você acha que vai ser a reação da mãe? A mãe? Aham Vai dar uma sentada, né? Como assim? Vai dar uma sentada nessa cadeira Porque vai ficar Vai achar o máximo, né? Aham Tá Tá bom Vai ficar super Vai ser uma super surpresa pra ela Tá bom Então Da hora Como você disse Da hora Da hora Tá bom Agora eu vou mostrar pra ela Fechou? Fechou Agora o negócio é Eu esperar ela chegar, né? Porque É Não sei a hora que ela chega Vamos esperar a mamãe chegar Vovô, vovô, vovô Oi? O marcamê chegou Vai lá, vai lá buscar Vai lá chamar Vai lá Eu vou lá Eu vou ver a reação deles Ei, mãe Ei, Marcola E aí? Oi, bem? Vocês chegaram de viagem? Já foram direto Não tá? Nem passaram aqui? Comeu uma coisinha, né? Ah, muita fome, né? Saco vazio Não para em pé, né? E pra mim? Pra isso aqui Ó Trouxe o seu material de escola Que você esqueceu aqui hoje cedo Ah, eu esqueci? Vamos agora Eu esqueci Eu vou passar a noite inteira estudando Eu vou passar a noite inteira estudando Falando em estudo, mãe Você não acredita O quê? Lembra daquele quarto pra estudar Que eu falei que eu tava fazendo? Ficou pronto É Tô falando, pô Eu organizei tudo hoje Coloquei os livros no lugar Não, não tava muita coisa, filho Não, mas eu coloquei hoje Não, claro que me ajudaram, né? Mas, pô Estudo acima de tudo Por isso que tá pronto o meu quarto de estudos Vocês querem ver, né? Eu tenho certeza Vocês querem Até me subir essa escada O que você espera? Ué, um quarto de estudos, ué Normal, tipo Estante com livro Biblioteca Entendeu? Nada de videogame Computador Computador Nada dessas coisas Zero tecnologia Entendeu? Ali é um lugar só pra mim estudar O que você tá tentando Não, é outro quarto Não é esse quarto Ah, não Esse aqui Vocês podem até ver Ó, meu quarto aqui A gente tava pensando que era no meu quarto Olha lá Pô, já transferiu os livros Pô, já transferiu os livros tudo, né? Ah, não Vou ficar na frente do computador Da hora, né? O computador eu mandei lavar Porque tava sujo Aí tinha que lavar Lá pra comprar É, ué Mandei pra alguém lavar Bonito, né? Tem a porta que tá no lugar Uhum Ah Gostou, né? Não, é? Então Eu vou deixar vocês abrirem Porque vai ser uma Sensação única Vai agora Eu não Mas eu sei Vai, eu tô Não, relaxa que não vai ter nenhuma trollagem ali Eu acho Tem trollagem aqui Tem trollagem Não é trollagem Falando sério Tem alguém aí pra assustar a gente Que trollagem? Você tá achando que tem alguém aqui pra assustar? Eu falei pra ele que eu não gosto do bonequinho do tio Que ele falou que pediu um na internet Se ia fazer sexy tio É capaz de se abrir a porta e cair alguma coisa na cabeça Sabe aquela Gente, não é porque eu tô com a câmera Que tudo que eu faço é trollagem Além que eu amo trollar Mas não é trollagem Ah, não deu tempo de arrumar Ó o paiacão Vamos se ele é o paiacão Olhando pra você Não, não, para aí Não dá medo de noite O que eu tô com medo Olha aqui, gente Esse negócio não dá medo Eu desço aqui De noite Eu abro a porta do meu quarto Pra buscar água Aí eu passo por aqui, né? Olha o que que tá me olhando Mas e aí? Vocês estão prontos mesmo? Amanhã O coração tá preparado? Amanhã de dia Não, tem que ser agora Não é pegadinha Não é pegadinha Então, tá bom Vem os dois juntos aqui É pegadinha, vida? Não é Ele tá falando os dois juntos Não é Vocês estão prontos, ó A porta já deu uma abertinha Tem luz Tem luz Tem luz, eu coloquei luz Tem gente filmando, Marcos Caramba, meu Mentira Tô falando de sério Caraca, meu Meu Deus Ou um quarto de estudos Ou pelo menos é parecido, né? Tá maluco? Ai, cadê os livros? Quarto de estudo Ou quarto de estúdio? É um quarto de estúdio Mas cadê os livros? Ah, os livros Eles estão dentro da mochila Gente, olha que perfeição Essa LED Bonita, né? E o mais legal Ela mudou de couro Olha aqui Ó Vou deixar escuro Pra vocês enxergarem Olha aqui Ó Caramba, Vi Nossa, que show Ela tem vários modos Vários, vários Vários Esse é top Ó lá Caraca, mano Zica, né? Pai, nossa E isso daqui, cara? Que porra É, isso aqui eu decorei, né? Pô Caramba, não Todos eu escolhi Olha a placa Nossa, essa parede Foi feita pra placa? Foi pensada na placa E acabou que combinou Tá, faltou uma coisa aqui Uma fotinha minha É, eu ia dizer Eu ainda vou colocar Porque eu não uso foto As fotos é tudo pro like loud Não, não tem problema Deus, 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 eu sou Você é o cara, mano Obrigado Estão felizes? Demais, filho Você merece É a cadeira nova, hein? Hum? É a cadeira nova E você vai me ajudar A remontar ela Pra consertar o LED Eba Esse trabalho Eu vou deixar pra você Bonita, né? E confortável Demais Já agradeci A pichal já Ó Tá lendo da pichal Boa, né? Primeira, a coisa Que a avó falou Qual que é a reação da mãe? Ela falou Vai sentar Aí, ó Onde? Na cadeira Tá cansado Viajando Trabalhando É Comfortável, né? O que tem aqui, velho? É Tá achando que eu tô fraco, rapaz Vou usar aqui de vez em quando Quando você viajar Eu vou deixar trancadinho Pra cascabel Namorar, eu vou Usar Nem fala de cascabel Que eu fico com saudade É Tipo, vir pra lá, né, amor? Vamos combinar Pera, ó Vocês vão pra cascabel comigo? Nós vamos Pode marcar o dia Tão de férias só Cana do Carajá Sábado Depois, férias Sério mesmo? Vocês vão pra cascabel mesmo? Ou elas podem vir com os pais E eles podem ficar aqui também Sim Eu quero conhecer eles Aqui é pobre, mas é limpinho Pode vir Eu tô lascado É, mas Que bom que vocês gostaram E agora Vocês não vão mais ficar escutando Eu gritando do meu quarto Fazendo live Porque aqui, ó É tudo acústico Ficou top, hein, cara? Olha cada detalhe Da hora, né? Sabe o que eu tava fazendo? Tava baiano Tava upando o vídeo Pra rapaziada O vídeo que eu tô upando agora Saiu ontem Aquela questão do livro Foi a pegadinha A trollagem Foi o livro É, agora Se vocês for falar de escola Eu vou ter que abandonar Mas o book é bom que vocês curtem o estúdio Pode ficar aí aproveitando Mas quando vocês forem falar de livro Aí eu me tiro na sua Bem, rapaziada Espero que vocês tenham amado esse vídeo Porque eu amei ver a reação Da minha avó Da minha mãe Do Marco Poxa, eu tô muito feliz Real, de coração E eu queria agradecer Porque, velho Nada disso teria sido possível Se não fosse vocês aí de casa Me apoiando e me assistindo Glória a Deus Nossa família tá crescendo muito E só tende a crescer Já somos mais de 500 mil E é isso Falou E até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau